A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas ele tem dois A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês estão a programar aqui uma vez? Sim É o olho? Tudo o que eu disse? Por que é que tu iria programar tudo? É um desafio também É um desafio? É um desafio porque estão a ver se conseguem Por estimulativo a calcular o caminho todo Sem terem de ir lá a ter experimentado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu amo É um desafio Prazer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não gostaria de ti Eu quero ter piers só E a descarregou as duas vezes. Ah! Fiz o programa! Não! Fiz o programa! Ainda não, irmã! O que você tá indo? Dostou, nossa! Tudo bem, nossa! Tudo bem! Tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Acho que o que vocês estão deixando um projeto Não importa o que vocês estão deixando. O que vocês estão? Aaaaaah! Força Matias! Opa! Sua senha! Estou até claro! Eeeeeee! Abaçava-te palmas! Aaaaaah! Não posso! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!